Vamos trabalhar com IK Para isso, vá em Command Panel Selecione System Vá em Bones Crie 3 Bones Selecione Bones 2 Vá em Hierarquia Selecione IK Vamos limitar o eixo Y do Bones 2 Mark Limited em Y-axis Em From, coloque 90 Em To, menos 90 Movimente seu Bones No eixo Y Perceba que ele foi limitado Você pode ainda movimentar no eixo Z Vamos limitar o movimento do Bones 3 Selecione Bones 3 No eixo Z Coloque 45 Em To, menos 45 Perceba que no eixo X ele permanece normal Vamos movimentar para o eixo Z Onde ele está limitado Perceba o seu limite Tanto para cima Como para baixo No eixo Z Ainda podemos limitar O seu eixo X Para isso Selecione o eixo X Em From 45 graus E menos 45 em To Movimente no eixo X Perceba Que foi dado um limitador Para este Bones E menos 45 em To Obrigado.